Desilusões Quase fizeram eu desistir De caminhar De continuar a te seguir Estou aqui Porque você morreu por mim Quero dizer Que sou feliz É tão bom saber Que estás aqui mesmo Quando eu estou mal Posso sentir tua mão Me sustentar até o final É tão bom saber Que estás aqui mesmo Quando eu estou mal Posso sentir tua mão Me sustentar até o final Desilusões Quase fizeram eu desistir De caminhar De continuar a te seguir Estou aqui Porque você morreu por mim Quero dizer Quero dizer Que sou feliz É tão bom saber É tão bom saber Que estás aqui mesmo Quando eu estou mal Saber que estás aqui comigo Quando eu estou mal Posso sentir tua mão Posso sentir tua mão Me sustentar até o final É tão bom saber É tão bom saber Que estás aqui comigo Quando eu estou mal Quando eu estou mal Posso sentir tua mão Me sustentar até o final É tão bom saber É tão bom saber